Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, vão ensinar como fazer aí a drena suco. O drena suco é um suquinho que tem no jogo que você pode estar utilizando pra dar aquele up na sua estamina ou para criar aí alguns itens aí especiais do jogo, alguns itens melhorados do jogo, como o hambúrguer apimentado, por exemplo, que você vai precisar aí ter o drena suco, certo? Pra fazer esse suco, gente, o drena suco, você vai precisar ter a drena fruta, que é essa frutinha que eu estou colhendo na minha vila aqui. Essa fruta você encontra saqueando, loteando alguns baús e também na natureza aí você encontra aí os pezinhos aí de drena fruta, que é a fruta que você vai transformar aí em drena suco lá na sua vila utilizando um liquidificador. Então você vai precisar ter a semente, a drena fruta, que é essa semente amarelinha que você está vendo aí na minha bolsa, tem ali um quadradinho com 50 e o outro são com 7 e vai precisar ter criado lá na sua vila um liquidificador. No liquidificador, assim que você colher aí ou encontrar aí a semente de drena fruta, você já vai liberar a receita do drena suco, que é essa bisnaguinha aí que vocês estão vendo aí, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou na minha vila, vou lá no liquidificador e aqui no liquidificador é só você acessar ele e descer aqui até a receita do drena suco. Lembrando isso, tendo já as sementes, a fruta no caso, não é nem a semente, é a fruta no caso ali, a drena fruta, a drena suco está ali, é essa daqui, está bem aqui a sementinha ali. Feito isso, você vai selecionar aqui essa receita e vai estar criando, você vai precisar de duas frutas para estar criando uma bisnaguinha aí gente, e essa é uma receita fácil de criar, você só precisa ter a matriz, né? Ter as sementes primeiro, encontrar ali as frutas, transformar em semente, plantar para estar sempre aí gente, no seu quintal, no seu canteiro, na sua horta aí, as frutas para estar colhendo dessa maneira, você não vai precisar sair correndo depois aí, procurar em baú, procurar na natureza. Então encontrou a sementinha aí gente, já da drena fruta, vai lá na sua vila, faz um canteirinho e planta, que nem eu fiz ali, que nem vocês viram aí no vídeo, porque assim você vai ter sempre aí, aquelas frutinhas ali da drena suco, para estar criando aí esse drena suco, beleza? Fica aí essa dica, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, qualquer dica, manda aí que eu faço questão de estar te respondendo, lembrando que aqui a gente tem uma playlist de Lego Fortnite aí, para tirar suas dúvidas, para estar te ajudando, então corre, curte aí, assiste mesmo, deixa o like, deixa seu comentário. Um grande abraço a todos, fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Lego Fortnite, que o jogo está bom demais.